Como é que eu vou ter um portfólio? Eu acho importante, gente, toda peça que a gente definir que a gente vai trabalhar, é importante a gente fazer o teste dessa peça. Para eu saber analisar ali o tempo que eu vou gastar, para eu saber ali definir a quantidade de materiais que eu vou também utilizar, e isso também vai facilitar na minha precificação. E aí, depois que eu fiz o teste, eu consigo fotografar aquele produto para colocar no meu portfólio. Então, vamos supor que eu escolhi três modelos de topo de bolo para trabalhar inicialmente. Esses três modelos, eu tenho que fazer o teste deles, eu tenho que fazer o protótipo deles, com essas finalidades. Se eu fizer o protótipo, eu vou saber se aquela peça ali vale a pena trabalhar. Às vezes, a gente escolhe uma peça tão detalhada, e a gente gasta tanto tempo para fazer, quando você vai colocar ali na ponta do lápis, acaba que não vale a pena, porque o tempo de produção é muito alto. Por isso que é importante a gente testar. E isso também é legal, gente, porque quando o cliente escolher aquele produto que ele vinha no seu portfólio, ele pode ter certeza que você vai entregar igual, porque aquilo ali é o resultado do seu trabalho. Então, toda peça, antes de ir para o portfólio, ela tem que ser testada, para você analisar a quantidade de material, analisar o acabamento, analisar o tempo, facilitar a precificação, e conseguir também tirar as fotos para colocar no seu portfólio.